As regiões de Ribeirão Preto e Franca se mantiveram na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva da quarentena. Barretos está classificada na etapa laranja, assim como Araraquara e São Carlos. Essas cidades podem flexibilizar a abertura de concessionárias, imobiliárias, escritórios, comércio e shoppings com restrições. A nova fase vale a partir de quarta-feira, dia 15, até 30 de julho.